Olá, meus amigos do programa Mercado Futuro. Para vocês que têm algum interesse em café, já estão disponíveis os fundos do FocoCafé para a atual temporada. O total que vai ser emprestado chega a R$ 4,640,000,000 distribuídos da seguinte forma. R$ 1,280,000,000 para custeio. R$ 1,770,000,000 para comercialização, R$ 1,080,000,000 para compra e aquisição de café. E R$ 504,000,000 para capital de giro, para indústrias e cooperativas, enfim. Bem, e o Conselho Monetário Nacional, a pedido do Ministério da Agricultura, separou mais R$ 1,320,000,000 para ajudar os cafeicultores que sofreram com as geadas. Aí temos um ponto. Se como a Conab registrou que foram 200 mil hectares de café, vários estados prejudicados com as geadas e com as secas, R$ 1,320,000,000 é pouco dinheiro. Faço um cálculo, mas não vamos exagerar, falar que 200 mil hectares de café precisam ser replantados. Que sejam 100 mil. Para plantar um hectare de café, hoje, segundo os técnicos do Instituto de Economia Agrícola aqui em São Paulo, são necessários 20 mil reais. É só fazer a conta, tá bom? Até o próximo boletim.